Meus queridos amigos, muito bom dia a todos. A gente está muito feliz por estar aqui com vocês, participar desse evento tão importante, porque congrega uma família, uma família de amigos, uma família de companheiros, de ideal, dedicados, que abrem mão das alegrias fugidias desse período de carnaval para buscar a alegria em Jesus. E como nós vamos falar sobre consciência familiar, a luz da doutrina espírita, nós vamos iniciar com a poesia que vai nos falar um pouco dessa doutrina e desse seu ensinamento que nos ajuda a despertar a consciência. E curiosamente, essa poesia foi psicografada por Chico Xavier e o espírito que assina Casimiro Cunha no livro Parnas de Alentúmulo, da editora da Federação Brasileira, ele era cego. Aqui na Terra, com 14 anos de idade, Casimiro perde a visão de um dos olhos. E ao 16, ele vai ficar completamente cego, mas como já conhecia as claridades da doutrina espírita, ele vai prosseguir sua vida dando-nos um testemunho de trabalho, de amor, de espiritualidade, de confiança em Deus, da consciência que realmente é um espírito imortal, faz uma obra belíssima, pouco reconhecida, porque como ele era espírita, ele não poderia deixar de falar das claridades da boa nova. Mas retorna ao mundo espiritual, depois de uma missão belíssima, depois de ter casado, tendo filhos, ele inclusive vai nos trazer pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, agora Casimiro no mundo espiritual, enxergando claramente, vai nos trazer uma poesia que fala muito bem dessa doutrina. Reparem que é um ex-cego, falando sobre a doutrina. Então a poesia vai estar cheia de claridades, de luz, tudo que é aquilo que talvez o cego mais anseia, mais sonha, mais deseja, que é poder perceber a luz do amor de Jesus. Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde as bênçãos da bondade, onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, tudo aberto em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquilou o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. Então Casimiro nos convida a conhecer essa doutrina e vem nos falar de tudo de tão belo, daria para fazer o seminário somente em cima da poesia de Casimiro, não é verdade? Mas a gente então vai falar também de outros assuntos, outras temáticas sempre lembrando dessa consciência de sermos espíritos imortais, a consciência de o que estamos fazendo aqui na Terra, de onde viemos, para onde vamos, a consciência de si mesmo, ou seja, o autoconhecimento tão importante para nós, os espíritas, não é? E assim a gente vai traçando o nosso evento. Nós falaremos hoje pela manhã sobre consciência, a conquista de si mesmo, depois nós teremos um painel, é hoje à tarde o painel? É hoje à tarde? Não, pode ser? Ou amanhã, de manhã, como vocês estiverem na programação, depois vai ter um painel, é isso aqui, era surpresa, vocês me perdoem, era surpresa que ia ter um pinga-fogo de perguntas e respostas, apesar que vocês também podem já ir formulando as perguntas de vocês, por conta da filmagem, a gente vai deixar para responder depois do intervalo, tá certo? E também, amanhã nós vamos falar sobre a família contemporânea, desafios e certezas, então a gente vai ter esses vários módulos, não é? Hoje vamos falar sobre o que é consciência, como adquirir a consciência, etc, mas antes da gente entrar no nosso programa, já quem está nesse período de alegrias, às vezes, não as mais adequadas, e como a gente às vezes ainda traz aqueles atavismos, aqueles condicionamentos, eu fui ateu durante 12 anos, brinquei muito os carnavais, inclusive fora de época, e graças a um grande esforço da espiritualidade, não aprontei muito mais além do que já tinha aprontado, né? Infelizmente, só pude conhecer a doutrina espírita aos 24 anos de idade, então, eu estou com 28 agora, só tenho 4 anos, Então tem pouco tempo, mas a gente tem que correr atrás do prejuízo, por isso a gente tem que trabalhar bastante, mas a gente vai então lembrar um pouquinho de como é que é essa alegria com Jesus, e a gente trouxe uma mensagem, vou pedir que a Camila e o Cristiano foquem aqui nos slides, é do Espírito Humano pela Psicografia de Chico Xavier, do livro Roteiro, um livro muito importante a respeito também da consciência, a gente tem uma palestra só sobre a força do pensamento, da vontade e da fé, que a gente estuda no livro Roteiro, e a gente vai ler então essa mensagem que é muito importante para nós, e olha como é que é a alegria do cristão, Evangelho e alegria, grande injustiça comete, que afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura, indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio muita vez, nós mesmos no passado, impregnou o horizonte cristão de nuvem sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo em sua essência é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra, a vinda do mestre é precedida pela visitação dos anjos, Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial, nasce Jesus, na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela, tratadores rústicos, pastores, são chamados para o emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo, no mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não consegue saber que músicas divinas eram essas, a gente trouxe um grupo chamado Celtic Woman, vou ter que abrir com outro outro player para ele não parar, que vocês encontram em DVD, encontram também até no YouTube, e elas vão estar cantando Jesus e a alegria dos homens de Orhan Sebastián Barra, pedi ao Marcelinho que a gente aumente o som, já está no máximo aqui não, ah não, dá para aumentar mais aqui, já deu. Começa a reinar o contentamento e a esperança, mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, no casamento, as bodas de Caná, assinalando os júbilos, as alegrias da família, como que percebendo limitação e estreiteza, em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia a sua pregação às beiras do lago, em pleno santuário da natureza, flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação, multidões, ouve-lhe a voz balsamizante, doentes e aleijados, tocam-se de infinitas consolações, pobres e aflitos, entreveem novos horizontes no futuro, mulheres e crianças acompanham-no, alegremente, o sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero, por onde passa o divino amigo estabelece-se o contentamento contagiante, é o hino, é o poema mais belo que a humanidade já conheceu, em pleno campo, multiplica-se o pão destinado a somentos, o tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo, desdobra-se o apostolado da boa nova, no clima da alegria perfeita, cada criatura que registra as notas consoladoras do evangelho, começa a contemplar o mundo e a vida, através de prisma de uma ótica diferente, surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos, cada enfermo que se refaz para a saúde, é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira, cada sofredor que se reconforta, constitui edificação moral para a turma imensa, Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna, e Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal, e ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim, Emmanuel, Francisco Canto Xavier, Evangelho e Alegria do livro Roteiro e também Antologia Médico e Múnica do Natal, Celtic Woman, Jesus e Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Bom, agora ficou até mais fácil, porque a gente também precisa ter consciência de qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para modelo e guia da humanidade, na questão 625 os Espíritos respondem ver de Jesus, né, algumas traduções trazem só Jesus, mas o mais adequado é ver de Jesus, contemplar a Jesus, né, para o nosso professor de espanhol ali, que ele por favor me corrija, né, então, tem essas, para que a gente saiba que o tipo de Jesus, o modelo de Jesus, é um do tipo que a gente deve ver, deve observar como sendo o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para se ver de modelo e guia. Bom, então o nosso estudo desses dias nós vamos ter o que é a consciência, como adquirir a consciência, treino da consciência através das experiências corpóreas, das encarnações, crer na imortalidade, conquistando a maturidade consciencial e o conheça-te a ti mesmo que é o que a gente vai se demorar um pouco mais, a gente vai poder aprofundar um pouco mais esse tema aqui, eu trouxe um seminário sobre conheça-te a ti mesmo, a gente vai aprofundar um pouquinho nesse tema porque o Luciano me falou que todos vocês são muito estudiosos, eu achava que aqui era o encontro de jovens, porque o que é o comum no carnaval, não é? O pessoal me convida para falar para jovens no período de carnaval, às vezes tem adultos, mas assim, não é? É detalhe, e aí eu vi o nome Cogerem e tal, de jovens, né? E aí depois, mais tarde, quando eu falava com a Cátia, eu não entendi muito bem, a Cátia já devia estar assim, até um pouquinho já impaciente com esse expositor que não entende as coisas direito, e aí ela, ela foi me passando e ela me passou a toda a programação e eu vi lá nas inscrições que era acima de 21 anos de idade, ou acima de 25, nossa, esses jovens estão assim, mas são jovens há mais tempo, jovens há mais tempo, tem excesso, excesso de juventude, tem excesso de juventude, então assim, essa turma, eu fico muito feliz, vocês vêm se encontrando desde há muitos anos, não vou falar muitas décadas para não comprometer a idade de vocês, não é, mas, e aí depois, agora, isso foi muito bom, porque eu achava que era assim, um grupo, e tal, e quando, no carro, quando eu vim com o Lucianinho, para, Lucianinho, pode dizer, porque ele é gigante, não é, e aí, quando eu vim no carro com o Lucianinho, eles, não Nazareno, olha, o grupo é muito bom, você pode aprofundar, porque eu perguntei como é que era o nível da turma, etc, não é, não é, que idade tem esses jovens, qual o conhecimento desses jovens, e aí ele, não, olha, a turma lá, olha, tem muita gente que ajuda no portal C, que são trabalhadores aí da doutrina espírita, não é, a Rô, que vai estar, é a nossa médium de DVD, de CD de MP3, a Rô, não é, colabora com o projeto do Manoel Filomeno de Miranda, lá do, da Mansão do Caminho, do nosso querido Divaldo Franco, tem o, gente aqui que é prima do, do Arô, do Dutra, Dias, então, tem uma turma excelente aqui, não é, muito capacitada, então, foi bom, porque eu só soube ontem isso, não é, quase não dormi, quer que eu vou falar para esse povo, eu venho muito mais aqui para aprender, não é, mas iremos então compartilhar, eu quero que no momento das perguntas vocês, nos ajudem, não é, tragam temas novos, participem, sempre que eu não souber responder ou que a resposta não estiver adequada, vocês complementem, por favor, tá certo? Só, a gente vai deixar só a parte das perguntas, por causa da filmagem, senão não vai pegar a voz de vocês, porque a gente não trouxe o microfone na parte da tarde, do segundo módulo, eu vou pedir para que a gente use o microfone aqui da casa também, para poder que fique registrado na filmagem, tá bom? ou então vem aqui para frente fazer a pergunta, também pode ser, bom, então a gente vai focar nesses temas principais, depois a gente vai falar sobre família, desafios e certezas, não é, isso aqui tudo a gente vai deixar para amanhã, então a consciência de si mesmo, esses temas aí vão nos desafiar hoje, e tem uma mensagem importante, que os espíritos amigos me pediram para trazer, que se chama remuneração espiritual, para que a gente também tenha consciência do fruto do nosso trabalho, que o nosso trabalho também não é à toa, Jesus nos falou de muitas recompensas, não é? É claro que a gente não vai estar fazendo o trabalho no bem, somente esperando algo em troca, porque isso ainda faz parte do nosso egoísmo, também não é esperar sempre uma retribuição, mas vejam que Jesus não nos pediu essa sublimação completa ainda, quando ele nos convida a quem vai passar a direita, quem vai passar a sua esquerda, ele pede apenas, não é? A gente vai ver aqui hoje mais tarde, ele pede apenas uma coisa, que a gente vai deixar essa lembrança para daqui a pouco, e é importante que a gente tenha consciência também de todas as promessas de Jesus, todas as recompensas que ele nos fala, ele mesmo vai nos dizer, não é? Que tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a ele, receberemos em cento no mundo espiritual, cem vezes mais, não é? Cem vezes mais amigos, mais campos, tudo o que as pessoas estavam renunciando para poder segui-lo, e a gente vai receber cem vezes mais. Fala-nos dos galardões, não é? Das recompensas, palavras às vezes difíceis que a gente não entende muito bem, não é? Quando ele vem falar sobre bem-aventurados, quem sabe o que significa a palavra bem-aventurados do grego? Bem-aventurados, do sermão da montanha, uma alma se salvou, não é? Felizes, a gente vive repetindo o sermão do monte, e esquece que Jesus ouve falar de felicidades, do grego, a tradução do grego, precisa, é feliz, há quem faça uma tentativa de buscar o sentido em aramaico, que poderia ser marchar, avante, mas a tradução correta, mais adequada do grego, os evangelhos que nós conhecemos estão em grego, é felizes, então Jesus começa falando de felicidades, e qual a primeira bem-aventurança, vocês lembram qual a primeira bem-aventurança? Mateus, dá uma dica para vocês, o evangelho segundo o espírito vai dizer, o espiritismo segundo vai dizer que é a chave para muitas virtudes, muito bem, começa com o e termina com o meudade, bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de orgulho, porque deles é o reino dos céus, é a primeira bem-aventurança, e o nosso orientador vai dizer que não é por acaso, é porque a humildade é uma virtude essencial para que a gente possa adquirir as outras virtudes, a gente vai ver inclusive, quando falarmos sobre autoconhecimento, e aí ele vai falando, feliz os que choram, é a segunda, os que sofrem, os aflitos, porque serão consolados, felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia, e vai falando, vai falando, está falando de felicidades para aquele povo abatido, sofrido, oprimido, sob o julgo do império romano, e Jesus vai falar das claridades do seu evangelho, então é importante também que o espírita tenha, além de todos os motivos para o trabalho no bem, que ele saiba também, da importância e de como isso floresce, porque aquele que semeia vai colher, então, emano na mensagem de remuneração espiritual, do livro Perante Jesus, psicografia de Chico Xavier, vai nos falar sobre esse tema, ele comenta a segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 6, o lavrador que trabalha, que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos, e ele comenta, além do salário amoidado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual se alentamos alguns dos itens mais significativos, acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, levando-nos por isso mesmo a respeitá-lo, promove a auto-educação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza, nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio, o tédio que muitas vezes leva à depressão, estabelece apreço, reconhecimento em nossa área de ação, dilata, ele aumenta o nosso entendimento, o que isso aqui apareceu agora eu não sei, acho que protege contra vírus também, amplia-nos o campo das relações afetivas, é porque esse computador é novo, eu derrubei água em dois notebooks já, esse é o terceiro, vamos lá, amplia-nos o campo das relações afetivas, a gente conquista amigos, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas, e agora a parte que compete muito a vocês e por isso eu escolhi essa mensagem, vocês já são trabalhadores muito dedicados da doutrina espírita, e pela alegria que nós vimos aqui ontem, toda essa confraternização, não é, nós vimos os coordenadores aqui ficando até mais tarde cansados, mas estavam sempre com sorriso no rosto, o pessoal da alegria cristã, não é, que horas eram hoje, sete e pouquinho já estavam cantando ali, nos despertando ali com o violão, com as músicas, e estavam sorrindo, não é, e aí, olha que trecho importante, quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, não é, pela lei de causa, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado, e quando ocorre momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, todas aquelas pessoas que talvez tenhamos ajudado, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes, já que eles se convertem advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos, ou suprimindo-as de todo, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para a retificação e tranquilidade em nós mesmos, olha que coisa interessante, não é, pode até suprimir de todo os nossos resgates, o nosso karma, portanto, é dinâmico, Kardec jamais ouve a palavra karma na codificação, sempre dizia lei de causa e efeito, reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte, ser nos dão sempre apoio constante e promoção à vida melhor, Emmanuel, remuneração espiritual do livro Perante Jesus, bom, então agora, deixa eu ver se eu consigo tirar esse, esse viruzinho aqui que apareceu, não sei o que é esse aqui, mas tudo bem, bom, agora então a gente já pode, já tendo um pouquinho de consciência de quem é o nosso mestre, da sua proposta de alegria, consciência já, não é, pela poesia de Casemiro Cunha da, do que é a doutrina espírita, a gente vai estudar um pouquinho o que é a consciência, bom, na Wikipédia vai dizer que a consciência é uma qualidade da mente, considerando abranger qualificações tais como subjetividade, autoconsciência, sensiência, sapiência e a capacidade de perceber a relação entre si e o ambiente, é um assunto muito pesquisado na filosofia da mente, na psicologia, neurologia e ciência cognitiva, e aí ele vai fazer algumas separações sobre os tipos de consciência e vai dizer que consciência fenomenal é o estado de estar ciente, tal como quando dizemos, estou ciente, e consciência de acesso se refere a estar ciente de algo ou alguma coisa, tal como quando dizemos, estou ciente dessas palavras, consciência é uma qualidade psíquica, isto é, que pertence à esfera da psique humana, por isso se diz também que ela é um atributo do espírito, opa, da mente ou do pensamento humano, ser consciente não é exatamente a mesma coisa que perceber-se no mundo, mas ser no mundo e do mundo, para isso a intuição, a dedução e a indução tomam parte, na etimologia vem, diz que vem do latim, que a gente é a junção de duas palavras, de consus mais ciense, consus que sabe bem o que deve fazer e ciense, conhecimento que se obtém através de leituras, de estudos, instrução e erudição, vamos ter muitos outros significados de caudas alete, no dicionário AES nós vamos ter treze sinônios para a consciência, mas a gente não vai se deter, trouxe só aqui para vocês terem, vou disponibilizar os slides para a Cátia e o Lucianinho para que vocês tenham acesso também ou com a Enia, mas tem em várias áreas do conhecimento a consciência, então, é um saber testemunhado ou concomitante, tem cientificado na teologia também, é o senso interior do certo e do errado quando de uma escolha moral, é o seu sentido moral e não é o mesmo que lei, a lei sempre expressa as normas gerais de conduta, a consciência ao contrário é a luz concreta que ilumina o homem em seu aqui e agora sobre o que há de bom ou de mal em uma ação e nós vamos ter o ser mais perfeito que Deus oferece ao mundo para servir de modelo e guia em Lucas 17 21 vai dizer que o reino de Deus está dentro de vós então a consciência o reino a gente sabe que está dentro de nós e assim na questão 621 de O Livro dos Espíritos quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus os espíritos superiores respondem na consciência então a consciência não vai estar na Bíblia não vai estar na Torá no Bhagavad Gita no Corão no livro tibetano dos mortos nos Upanishads nos livros sagrados da humanidade não nem na codificação espírita a consciência a lei de Deus está escrita na consciência para isso a gente vai compreender que depende do nível de consciência e por isso que o filósofo e médico André Luiz Peixinho presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia vai dizer que num mundo mais elevado ninguém pode bater no peito e se declarar justo ou honesto enquanto houver uma pessoa passando fome no planeta no planeta e vejo que aqui no Brasil a gente bate a mão a mão no peito eu sou justo eu sou honesto e as vezes tem gente passando necessidades na nossa família na nossa grande família e a gente é incapaz de ajudar então à medida que o espírito evolui esse nível de consciência dele se amplia o conceito de justiça o conceito de verdade se tornam cada vez mais amplos mais profundos importante que a gente tenha consciência disso também vou trazer até uma mensagem importante para nós agora também que ela se chama pensar é de André Luiz por Chico Xavier está no livro respostas da vida do estudo de fusão espírita de Araras veja o que André Luiz vai nos falar que é uma coisa também importante para a gente saber a primeira importância sobre o nosso pensamento que é onde vai estar a consciência não é? e também do sentimento de culpa vamos ver o que André Luiz vai nos dizer o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação em qualquer tempo é muito importante não nos esquecermos disso a ideia forma a condição a condição produz o efeito o efeito cria o destino então a ideia acaba criando o destino a sua vida será sempre que você esteja mentalizando constantemente em razão disso qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos imagine a sua existência como deseja de você e trabalhando nessa linha de ideias observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas as leis do destino carrearão de volta trarão de volta a você tudo aquilo que você pense nesta verdade encontramos tudo o que se relaciona conosco tanto no que se refere ao bem quanto ao mal observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia então a nossa família não é por acaso o nosso pensamento ajuda a trazer não é? nós nos relacionamos nós atraímos as experiências as pessoas de acordo com aquele nosso padrão mental nosso padrão vibratório atraímos os colegas de trabalho os problemas opa problemas não vocês sabem que espíritas nós não temos problemas já sabem disso não já? já sabem disso não? espíritas nós não temos problemas nós não temos dificuldades nós usamos uma palavra que é muito mais chique nós dizemos que temos desafios evolutivos que é muito mais otimista então em vez de reclamar do marido da esposa da sogra da nora não sei o que a gente não fala assim fala fulana olha você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nesta encarnação eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado uma missão tão difícil não é? a gente sai daquela posição de vítima olha a gente tem consciência de que somos protagonistas e que nós mesmos escolhemos seja pela programação reencarnatória como está na questão 258 seguinte de O Livro dos Espíritos também no livro Missionários da Luz mas também pelos nossos pensamentos a gente vai atraindo as experiências as pessoas que precisamos aprender alguma coisa não é? então vejam a consciência familiar também aí e a parte mais bonita dessa mensagem que eu não queria que vocês não esquecessem jamais Deus é amor e não pune criatura alguma a própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimentem com relação a Deus eu vou repetir Deus é amor meus amigos e Ele não castiga ninguém a gente mesmo é que se culpa e a gente mesmo é que se corrige porque a gente não compreendeu ainda toda a grandeza da infinita misericórdia do nosso Pai Celestial é porque a gente não tem consciência de quem é o nosso Pai porque durante tantas e tantas encarnações nos foram ensinados um Pai um Deus vingativo cruel como haveria de ser para um povo bárbaro um povo da época de Moisés 1350 anos antes Jesus tinha que ser realmente um Deus que se apresenta na figura de Yavé um Elohim um espírito guerreiro o Senhor dos Exércitos do povo de Israel também que a palavra Exércitos também pode significar estrelas mas era um Deus que prometia conquistas materiais de terras era o que o povo precisava um povo enorme precisava de terra precisava de paz precisava de sossego precisava de vitórias então de acordo com a consciência que vai evoluindo o caráter progressivo da revelação como ele ensina o Evangelho segundo o Espiritismo não é Kardec que nos apresenta a primeira revelação de Moisés depois Jesus depois a doutrina que vai nos lembrar e explicar em mais detalhes e com mais clareza a mensagem do Cristo então importante que a gente saiba disso que esse aqui é o nosso pai que Deus é amor e não pune criatura alguma o bem eterno é a lei suprema mantenha-se no bem a tudo e a todos e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos em nosso íntimo a liberdade escolher é absoluta depois da criação mental que nos pertence é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela através dos princípios mentais que nos regem de tudo aquilo que nós dermos aos outros receberemos dos outros centuplicadamente olha aí também mais falando de recompensas não é? de colheita alguns grãos produziram trinta outros sessenta outros cento por um e aí a gente encerra a mensagem pensar de André Luiz por Chico Xavier bom e aí os nossos outros tópicos como adquirir a consciência então a gente vai ver algumas coisas aqui hoje vai ser através do estudo do conhecimento também do autoconhecimento o próprio Cristo nos convida desde há dois mil anos conhecereis a verdade a verdade vos libertará veja que ele não falou conhecereis a Bíblia conhecereis a Torá conhecereis esta boa nova que eu trago não, ele falou conhecereis a verdade então a gente tem que buscar a verdade na ciência na filosofia na religião na arte na doutrina espírita nos sentimentos conhecereis a verdade a verdade nos libertará então a busca do conhecimento e vocês estão aqui de parabéns que estão aqui no encontro de estudos no encontro de compartilhamento de experiências creio na imortalidade conquistando a maturidade consciencial eu gostaria de comentar rapidamente sobre isso teve um expositor do Paraná ele esteve fazendo um congresso e ele falou uma coisa que eu achei maravilhosa ele disse assim para o público meus amigos nós somos super homens vocês são super moças e quando ele falou aquilo eu fiquei tão feliz porque desde pequenino aliás desde criança porque eu continuo pequenino desde criança eu queria tanto ser como o superman um homem de aço imortal e vulnerava as balas poder voar a visão de raio-x aquela aquela supremacia do super homem aquilo me encantava era um super herói predileto e as meninas são as super moças e quando a gente compreende que somos filhos de um pai perfeito que somos espíritos imortais portanto indestrutíveis às vezes a gente não tem consciência não compreende muito bem os desafios evolutivos porque passamos aqui na terra o desencarno de um ente querido assim um acidente mas esquecemos que aquilo é apenas uma roupa ensinam-nos Kardec o general não está preocupado com o uniforme dos seus soldados pelo contrário o soldado gosta quando ele vai para a batalha vai para a guerra para conquistar méritos conquistar patentes recompensas então nós somos imortais indestrutíveis se nessa crise financeira porque estamos passando que é natural já tivemos muitas crises aliás vivemos em crises é bom que a gente não alimente esse pessimismo generalizado se a gente morrer de fome ficar desempregado morrer de fome o nosso espírito continua naturalmente talvez chegue até melhor no mundo espiritual do que comendo tantos quitutes deliciosos tantos excessos que a gente comete não é? então vejam que não temos nada a temer o espírita não tem medo da morte mas ao contrário nós temos medo de não vivermos a vida como deveríamos ter vivido isso nos assusta porque já temos conhecimento já temos a consciência agora nos preocupa de não viver como deveríamos ter vivido isso é que nos assusta a morte não então a gente vai compreendendo isso então quando também Kardec no evangelho segundo espiritismo vai dizer que diante dos desafios não é que ele enfrentava ele está lá no item do ponto de vista espiritual ele se elevava acima da humanidade para sua condição de espírito imortal e compreendia da grandeza que todos nós somos não é? tudo aquilo que tudo era muito pequeno era muito passageiro tudo ficava então reduzido a sua realmente a sua pequenez então é como a gente fala que nos ônibus não é? não é? tirando o motorista e o trocador tudo é passageiro aqui na terra é verdade? tudo é passageiro o resto é passageiro e quando nosso querido Chico estava muito aflito com muitos desafios evolutivos um dia ele vai pedir Emmanuel um recado uma mensagem de Nossa Senhora o emissário consegue e vai dizer Chico a senhora mandou dizer a você que tudo passa e isso também passará Chico ficou muito feliz porque havia recebido um recado de Nossa Senhora e vai escrever num cartaz em letras garrafais vai pregar na parede do quarto e toda vez que ele acordava lembrava dos problemas se afligia olhava pro cartaz tudo passa e isto também passará ele sorria enchia-se de ânimo e trabalhava e foram passando os problemas passando e ele foi ficando feliz cada dia mas não é que é verdade mesmo funciona e aí ficando tão contente um dia ele estava tão efusiante não é já ali com os amigos sorrindo à toa Emmanuel aparece e disse Chico essa alegria toda também passa vamos trabalhar então tudo passa e os nossos irmãos budistas ensinam que as duas maiores fontes de sofrimento aqui na terra do ser humano são o apego aquilo que é transitório aquilo que é transitório e a ignorância das leis que regem o universo então a gente sabe como a gente sofre também por conta do apego e a doutrina espírita nos convida não é e Jesus foi um exemplo de alguém que viveu não só ensinou o desapego na sua mais absoluta concepção então para que a gente agora possa avançar no conheça-te a ti mesmo que é talvez o tópico mais mais longo para o nosso estudo de hoje vamos lá a gente tem um seminário sobre esse tema com dois dias de duração com todas essas palestras todos esses módulos autoconhecimento e conhecimento que liberta a gente estuda os fatores impeditivos como orgulho então tem uma palestra só sobre orgulho depois a gente aborda a vaidade o medo a culpa depois nós falaremos sobre o mecanismo de defesa do ego e as fugas psicológicas ensinamos técnicas de autoconhecimento de como valorizar as virtudes técnicas inclusive não espíritas que a gente vai compartilhar com vocês e como alcançar a iluminação e a autorealização com exemplos de pessoas que alcançaram a iluminação tá e com módulos de perguntas a gente vai ter que fazer um super compacto sobre esse tema e nas perguntas vocês abordam o que ficar mais difícil bom na questão 919 vocês já lembram dela qual o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida e resistir aos maus arrastamentos um filósofo da vossa antiguidade já vou lhe dizer conhece-te a ti mesmo e aí santo agostinho nos ensina a revisão diária que é importante só que a gente só faz a revisão 31 de dezembro de cada ano né às vezes depois de ter tomado um champanhe alguma coisa não é ah não esse ano vai ser diferente e aí toma aquelas resoluções de fim de ano que normalmente não se cumprem então a gente é bom estabelecer às vezes metas mais simples olha a humildade também para a gente começar a trabalhar e o espírito que utiliza o pseudônimo de Hamed pelo médio francisco do espírito santo neto de catanduva em são paulo ele vai que tem o autor da série renovando atitudes as dores da alma os prazeres da alma muito bom nessa área também de autoconhecimento ele vai dizer o seguinte que nós conhecemos muito do mundo exterior nós temos a ciência nós temos a física a biologia a matemática nós temos a astronáutica nós já viajamos para fora da terra não é nós temos a a física quântica a mecânica quântica enfim uma série de conhecimentos extraordinários mas nós não encontramos a felicidade no mundo exterior e vai dizer que nós espíritas e alguns espiritualistas nós conhecemos muito do mundo espiritual nós sabemos como é que são as colônias que ao redor da terra como o nosso lar as colônias e as estações de atendimento os postos avançados de atendimento como mansão paz entre tantos outros nós sabemos como é que são a vida também no mundo espiritual mas curioso que nós também não encontramos a felicidade no mundo espiritual há muita gente sofrendo há muitos espíritos até com depressão no mundo espiritual e Ramete vai dizer que o mundo que nós precisamos de fato conhecer é o nosso mundo íntimo nos recordando que o reino de Deus está dentro de nós este continua um grande desconhecer e agora na medida que a gente já tem a consciência para poder avançar a gente vai utilizar não é estudos como a psicologia a série psicológica da autora espiritual Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco aquela série maravilhosa não é caminho verdade de vida pão nosso vindo de luz fonte viva palavras de vida eterna entre tantos outros que Emmanuel estuda trechos do novo testamento pequenos trechos como um colar de pérolas e ali ele vai nos trazendo uma série de lições para o dia a dia é um puxão de orelha é uma ajuda a gente a fazer autoconhecimento diariamente entre outras obras também que a gente pode consultar além como nós falamos aqui de algumas técnicas nós vamos também apresentar a vocês Pestinho fez uma pesquisa com voluntários chamou 40 voluntários que faziam um trabalho social e aí perguntou mas por que vocês fazem caridade? ah Pestinho porque é muito importante amar a Deus amar ao próximo a si mesmo aquela coisa fazer ao próximo tudo aquilo que nos fizessem e tal mas por que outros motivos você faz caridade? e chamou cada um em particular dos 40 25 disseram que faziam caridade com medo de ir para o umbral umbral é como se fosse o purgatório na visão espírita já que não tem inferno não tem penas eternas e estavam fazendo por medo dos outros 15 que sobraram 14 disseram que faziam caridade para ganhar bônus hora para chegar uma boa condição não é espiritual porque leram no livro nosso lar que lá tem esse sistema que está muito de acordo com a cada um segundo suas obras como ensina Jesus então há essa remuneração de acordo com as horas de trabalho independente do tipo de trabalho que você faz aliás tem dois tipos de trabalho que ganham em dobro vocês sabem quais são? as pessoas que trabalham nas regiões umbralinas tem direito ao bônus hora em dobro e dona Laura mãe de Lízias vai dizer André Luiz que quando lhes são confiadas crianças para ela tomar conta para ela cuidar o seu bônus hora é contado em dobro é importante a gente saber disso então tomar conta de crianças em nosso lar ganha em dobro tomar conta de crianças aqui na terra ter filhos aqui na terra adotar auxiliar essas crianças abandonadas quanto é que será o bônus hora? deve ser por 10 não é? que aqui é muito mais complicadinho e se for criança difícil quanto é o bônus hora? deve ser 100 vezes mais mil vezes mais está lá no evangelho segundo o espiritismo Santo Agostinho vai dizer que a missão de criar crianças difíceis não é tão complicada quanto parece e que Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem dessas crianças está lá no item da ingratidão dos filhos para os pais evangelho segundo o espiritismo veja então a importância da gente ajudar as crianças há quem diga que nosso lar é tão maravilhoso porque lá não existem crianças abandonadas e o nosso Brasil está sim um dia uma mãe estava chorando muito e foi participar de umas reuniões de materialização de espíritos e de curas com o médium Francisco Peixoto Liso o Peixotinho e naquelas sessões extraordinárias ele inclusive era amigo de Chico Chico participou de algumas e numa daquelas sessões ela adentra o recinto onde os espíritos se materializavam de maneira luminosa inundavam o ambiente de luz e irmã Sheila estava ali atendendo os enfermos e diante daquela senhora ela para e diz uma mãe chorando por um filho mas quantos filhos lá fora chorando porque não tem uma mãe ela compreende o recado adota uma criança e mais tarde também vai poder gerar filhos biológicos para completar a sua alegria vejam que coisa curiosa o Luciano disse que conheceu várias pessoas que quando entram na fila de adoção engravido nem recebe o filho adotivo ainda e já consegue engravidar vou falar isso para minha esposa vamos entrar na fila porque a gente está tentando também não está dando certo ainda aí vamos entrar na fila também e vamos também ajudar ela queria antes não mas tem que primeiro entrar na fila já sei a dica já aprendi a dica Luciano tem que primeiro entrar na fila depois da fila da adoção e tudo fica mais fácil dos outros então dos outros um que faltaram eram 14 tinha um só 15 um diz e peixinho eu vou falar ser sincero para você eu gosto de fazer caridade também porque eu saio com os meus amigos às sextas-feiras a gente vai para os bares e eu converso com eles e os olho fulanos vocês não sabem onde é que eu estive nesse domingo nós subimos o morro tal visitamos a favela tal a comunidade X Y nós distribuímos tantas sextas básicas ele fazia caridade para contar vantagem diante dos amigos então vejo que nenhum dos 40 voluntários estava fazendo a caridade pelo sentido essencial que seria pelo altruísmo era medo era querendo uma retribuição bônus hora e era para contar vantagem Nazareno quer dizer que a gente tem que parar de fazer o trabalho social não, não disse isso não Emmanuel diz que nós devemos fazer tudo por amor sim, vamos fazer tudo por amor vamos tentar buscar lá o prazer de servir mas enquanto não aprendemos a amar vamos fazer pelo dever porque é nossa obrigação ajudar os nossos irmãos em sofrimento nossa obrigação agora quanto mais consciência a gente tiver sabendo porque estamos agindo daquela maneira porque eu estou fazendo caridade o autoconhecimento vai ser muito importante para a gente ter noção da nossa verdadeira motivação e trabalhar isso também não é? não há nenhum problema nisso a gente vai estudar um pouquinho sobre persona que são as máscaras que nós utilizamos na sociedade para receber o amor das pessoas não é? dos pais etc estudar um pouquinho sobre a sombra e as potencialidades são conceitos de Jung não é? e a gente vai avançar bom iluminação primeiro que iluminação pessoal não é angelização não tá? não é virar anjo iluminação é lançar luz naquilo que estava encoberto estava escuro que a gente não percebia a gente vai ter também um conceito que é a individuação que é a gente buscar essa nossa autorrealização é buscarmos então o nosso destino a nossa a nossa vocação realmente nessa vida a multiplicação dos talentos diria-nos Jesus estudar um pouquinho sobre self a autorrealização então a gente vai ter em várias áreas da vida não só na família mas vamos ter no trabalho vamos ter no esporte no ciclo de amigos nas nossas atividades intelectuais no lazer a gente vai ter uma série de motivos para fazer uma autorrealização também a gente lembra também como queremos agradar os pais a gente vai avançar isso aqui mais à frente e pede-nos Jesus para brilhar a nossa luz eu estou aqui só falando dos outros falando de Chico falando de Emmanuel falando desse daquele mas vejam que é importante a gente fazer brilhar a nossa luz não adianta só utilizar a luz dos outros a gente precisa fazer brilhar a nossa luz existem mecanismos de catarse direta ou indireta para esses conteúdos que não estão muito bem trabalhados como choro ou luto sonhos remorso histeria agressividade depressão muita gente tem depressão porque tem conteúdos não muito bem trabalhados é importante trabalhar essas causas psicológicas também euforias ansiedade pânico transtorno obsessivo compulsivo doenças como temos lá a psicossomática esse assunto de verbalizar a gente vai ver amanhã e aí utilizamos fugas psicológicas também para não enfrentar essa realidade nós buscamos os vícios as drogas sobretudo nas épocas de festas o sono a preguiça a gente está se anestesiando fugindo da vida não é condenar a preguiça tão somente quem tem autoconsciência vai saber o que? vai saber que a preguiça é um efeito tem que trazer saber estudar as causas porque aquela pessoa está se alienando do mundo porque aquela pessoa está sem motivação para acordar cedo para trabalhar para vir a casa espírita o que está faltando nela e muitas vezes são esses bloqueios porque a gente assume uma realidade que não é nossa a gente assume uma máscara que não corresponde a nossa realidade e sofremos com aquilo não estamos felizes com aquela máscara o trabalho a gente foge no trabalho foge na religião fica muitas horas às vezes na casa espírita as TVs por assinatura sobretudo a pessoa se isola do mundo notícias de manhã de tarde e noite se repetem a gente assiste todas elas é uma verdadeira lavagem cerebral ao contrário jogos inclusive o Brasil está tentando legalizar os jogos de azar novamente cassinos no Brasil que a gente pede ajuda de vocês para lutar contra isso está tramitando no Senado está pronto para ser aprovado aqui no Brasil esse ano de 2016 o relatório já está pronto a favor da legalização de bingos de cassinos no nosso país isso vai ser uma grande fonte de prostituição de drogas e de outros crimes sexo sexolatria leituras intermináveis não é? sobretudo às vezes de romances nada contra mas que a gente deva buscar também as obras da doutrina fofoca maledicência e o nosso querido Simão Pedro de Lima daqui de Minas Gerais ele vai dizer que nós somos viciados em muquerela não é? que é murmúrio queixa reclamação e lamentação nós somos não é? expertos em muquerela veja como a gente está sempre reclamando aí porque está quente aí porque está frio aí porque tem isso aí porque tem um mosquitinho não é? a gente está sempre reclamando a tal da muquerela em vez de estar louvando como Francisco de Assis nos ensinava estava sempre cantando louvando agradecendo a Deus não é? os nossos irmãos da Seixão Noê também tem esse trabalho forte na gratidão que é muito pouco explorado entre nós não é? no livro Psicologia da Gratidão a mentora Joana Gênes fala como é importante a gente desenvolver esse sentimento como é terapêutico aquele livro também não é? piadas então a gente está sempre contando piadas ali se anestesiando da realidade está fugindo também pela comida não é? pelos prazeres da comida da gula o consumismo não é? a moça está deprimida o que ela faz? vai para o shopping center comprar sapato ou bolsa de preferência não é? e o pior às vezes ainda leva o cartão de crédito do marido aí daqui a poucas horas a alegria que comprou passa e o pior vende a conta do cartão fica ela e o marido com depressão não é? então veja que não funciona o isolamento do mundo e o suicídio como a fuga não é? mais prejudicial nunca vale a pena cometer o suicídio fatores impeditivos o orgulho é o pai de muitos vícios a negação de muitas virtudes a fonte de quase todos os males que vamos encontrar o orgulho como sendo o principal motivo móvel de quase todas as nossas ações ensino o evangelho segundo o espiritismo no capítulo 10 e no capítulo 8 o medo a gente vai falar um pouquinho dele a culpa não vai dar tempo de falar sobre o sentimento de culpa mais do que a gente já falou não é? vaidade isso aqui é importante também não é? um comentáriozinho breve sobre vaidade pessoal a vaidade também segundo a wikipédia coisa curiosa a wikipédia tem dois significados para a vaidade o primeiro é aquela pessoa que se preocupa muito em agradar a todos que fica muito incomodada se alguém criticar essa pessoa é muito vaidosa e o segundo significado curiosamente eles colocam como aquela pessoa com a preocupação excessiva com a aparência pessoal que passa várias horas não é? cuidando da beleza não é? etc e tal com exagero a gente sabe que isso não é bom mostra alguma coisa que não está bem mas veja que coisa curiosa a vaidade também é algo que pode nos mover porque quem é que vem aqui pra frente e dá palestras se não for um pouco exibido se não gostar dos aplausos do carinho das pessoas do reconhecimento não é? então eu estava fazendo terapia com a minha psicóloga e ela disse assim Neno você sabe porque você dá palestras? eu achei que ela fosse falar porque era da vaidade que eu reconheço que sou mesmo vaidoso e tal se alguém não gosta de mim eu já fico incomodado eu quero muito agradar a todos e aí ela disse eu disse não, por quê? ela disse porque você tem problema de autoestima de autoestima? é você tem baixa autoestima e você dá palestras num mecanismo de defesa do ego chamado compensação para você não é? é receber o amor das pessoas já que você não se ama você precisa do reconhecimento das pessoas do carinho não é? das pessoas eu poxa eu achando que era missionário de Jesus o problema era de autoestima vejam meus amigos como a gente não tem consciência do que está fazendo é importante esse autoconhecimento que a doutrina espírita fala mas aqui precisa a gente investigar mais então vamos avançar não conhece-te a ti mesmo as distrações também impedem muito vocês lembram que Jesus nos convida dizendo que no final dos tempos muitos estarão distraídos e a gente pensa que distraída a pessoa está banada que derruba não é aquilo que não distraída aquela pessoa que não está ocupada com aquilo que é verdadeiramente importante então ele nos convida a dois mil anos buscar e primeiro primeiro não só mas primeiro o reino dos céus é a sua justiça e tudo mais será acrescentado então a gente está ocupado com a tv com as notícias com as fofocas com o trabalho fazendo hora extra com tantos estudos aquela coisa toda e às vezes nem sempre a gente está ocupado com o que é verdadeiramente importante para o nosso crescimento espiritual isso aqui é interessante para que vai servir para todos nós que temos dificuldades de convivência desafios evolutivos na convivência como chamar a atenção de alguém que está em erro né bom primeira dica está lá no evangelho chama teu irmão em particular se ele te ouvir terás ganho teu irmão se ele não te ouvir chama algumas testemunhas chama a diretoria do centro espírita para falar com ele né e se ele não te ouvir trata-o como um gentil como um publicano não é uma pessoa um gentil que não era judeu não tinha autorização de pregar na sinagoga não podia falar na sinagoga então Nazareno por exemplo falou uma bobagem muito grande aqui o Luciano vai me chamar a atenção Nazareno você falou aquilo a gente não achou adequado a gente gostaria que você reformulasse você vai continuar defendendo essa maluquice que se você continuar a gente não vai lhe convidar mais para cá se eu não escutar tem que chamar a coordenação tem que chamar a Cássica também não é é a turma toda e a N a turma toda para conversar comigo e se eu ainda assim não então você não vai ser mais convidado outra dica a casa deve ter um regimento interno detalhado ou seja até a família mesmo acho que é a Heloísa Pires que defende que as famílias tem que ter um regimento interno bem claro porque para que a gente saiba como proceder para que não fique algo pessoal se eu for chamar a atenção do Nazareno porque ele falou algo inadequado eu vou dizer assim olha Nazareno não é nada contra você mas é porque aqui nessa casa nós temos um regimento interno do estudo não é temos o regimento interno da palestra do estudo mediúnico da assistência social etc a gente tem aqui olha na palestra tem que divulgar as obras de Allan Kardec tem que convidar as pessoas para o estudo etc e você está falando por exemplo um exemplo que Allan Kardec está ultrapassado então a gente não pode concordar a gente aqui a autoridade espiritismo chama-se Allan Kardec e aí a gente vai você precisa dessa orientação precisa ser adequado ah não eu não concordo então vai falar com a diretoria da casa para a gente sugerir mudar o regimento interno ok ok mas não tem problema com o lanche não porque o lanche não é 10 e 15 não tá então bom você me avisou bom ser oportuno evite momentos de irritação seus momentos e da pessoa também que você vai falar então pegue a pessoa quando ela está bem quando o time está ganhando não é e aí você chega lá para a pessoa e vai falar naquela hora que ela vai estar mais receptiva na hora da briga que o marido chega descontrolado ele chega desabafando deixa desabafar não adianta contra-argumentar porque ele está fora da sintonia mas três dias depois quatro dias depois você fala maridão você falou aquilo não falou? pois eu não aceito isto por isto e por aquilo eu não concordo que você proceda desta e daquela maneira porque isso não é correto vai falar com tanta firmeza que o marido vai dizer olha ele deve estar com obsediado deve ficar até com medo é importante a gente verbalizar a nossa raiva a nossa energia agressiva também está a nosso favor Deus não nos dá algo para nos prejudicar a gente precisa apenas lidar bem com a nossa energia agressiva elogie vários pontos positivos antes então precisar chamar minha atenção aqui você não vai falar logo que a palestra não prestou você fala assim Nazareno nós adoramos a sua palestra não é? mesmo que seja só caridade nós adoramos e tal você falou de Jesus trouxe mensagem de Emmanuel trouxe até música e tal ficou legal a palestra não é? e tal todo mundo está adorando mas olha naquela hora que você falou que Kardec está ultrapassado não era melhor você dizer assim olha Kardec não é? é a base fundamental é o fundamento da doutrina espírita e nós temos também as obras complementares que vem ampliar talvez muito desses conceitos etc não fica mais adequado como eu fiquei feliz ai Lucianinha você gostou da minha palestra já fiquei todo satisfeito porque ele já me conquistou aí já fica quando ele fala ah mas não fica melhor é não você sabe que você tem razão eu acho que eu vou melhorar isso aqui mesmo pronto resolveu e na neurolinguística ele disse que a gente pode fazer a técnica sanduíche você pode terminar ainda com elogio mas olha você arrasou não é? aí a pessoa fica fica feliz você chama atenção com delicadeza não é? chama atenção com delicadeza seja direto evite fofocas então quando vai ser um probleminha que vai direto na pessoa porque se você não fala para ela você vai contar com um amigo para um amigo e o amigo vai contar também para o melhor amigo e para outro amigo e para outro amigo daqui a pouco não é? tá o nosso encontro aqui todo mundo chateado com o Luciano por exemplo que falou algo que eu não gostei por orgulho por vaidade me sentir magoado a gente vai falar sobre a mágoa também amanhã aí eu vou e vocês vão ficar chateados com ele e como é que vai chegar a informação nele vai chegar completamente distorcida naquele telefone sem fio quem conta um ponto sempre altera um ponto para mais ou para menos dependendo do interesse da gente e aí vai chegar a informação completamente ele vai ficar muito chateado comigo porque eu fiz aquela fofoca então eu tenho que chegar Luciano isso e aquilo aquilo outro Nazareno mas ele não gosta de mim essa pessoa tem implicância comigo como é que eu vou ele vai ficar magoado comigo então use o intercessor chame um terceiro que a pessoa admire que ela respeite né então o Lucianinho gosta muito do Aroldo Dutra Dias aí eu vou chegar Aroldo será que você não podia conversar com o Lucianinho que ele quer tanto bem não é? gosta tanto de você mas ele tá deu aquela escorregadinha então você pode conversar com ele Aroldo aí ele pode deixar aí quando o Aroldo ah não pode deixar Aroldo tá perfeita a colocação não é? então vejam que a gente pode utilizar várias técnicas a gente aprendeu isso no encontro da Federação Espírita do Distrito Federal um treinar um encontro de treinamento de trabalhadores e a gente fazer o autoconhecimento por que que você vai falar aquilo pra pessoa? será que é por amor a ele? será que é por amor a causa espírita? não é? ao evento às pessoas ou é por vaidade intelectual? será que é por orgulho? a gente tem que saber o porquê nos move e por fim faça com amor e por amor o modo de falar é tão importante quanto o conteúdo um dia Chico estava em sua cidade chegou um palestrante não é? muito entusiasmado e disse Chico você tem que se defender Chico estão falando calúnias a seu respeito Chico olha a verdade deve ser dita doa em quem doer e falou e falou e Chico com aquele jeitinho simples jeitinho mineiro ele pegou de um lápis e psicografou um verso pequenino no mundo a fórmula para se encontrar a felicidade com o esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor dizem que é de Maria João de Deus eu vou repetir no mundo a fórmula para se encontrar a felicidade com o esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor mas como é que a gente faz? a gente pega um barril da nossa verdade relativa e imperfeita não é? não somos espíritos puros e arremessamos sem nenhum amor sem nenhum carinho para a pessoa então a dica do nosso querido Chico e Maria João de Deus e como fazer o autoconhecimento? bom conhecerias a verdade como nos convida Jesus veja que é diferente de conhecerias a Bíblia qual é a obra mais importante para a gente dar sobre autoconhecimento pessoal? o livro dos espíritos pois nós não somos espíritos temos que saber quem somos nós de onde viemos para onde vamos porque sofremos para que estamos aqui na terra qual o roteiro seguro? o evangelho de Jesus nos ensina os próprios espíritos superiores da codificação tem a revisão diária da questão 919 tem o próprio vigiar vigiar não é vigiar os amigos o colega o chefe não o vizinho é vigiar os pensamentos os sentimentos as emoções é fazer autoconhecimento e orar a oração a fim de não cair em obsessão ou em tentação que é uma palavra também espírita está lá no livro dos espíritos rever crenças e condicionamentos essa mensagem pensar a gente já viu amor e auto amor não é? então a gente desenvolver todas essas virtudes uma psicoterapia um bom psicoterapeuta porque amar os psicólogos também é muito importante para a gente fazer autoconhecimento saber que o conhecimento aplicado é muito diferente da teoria tanto que a gente vai ver aqui um chamado Perforc de Eva Perracos o espírito guia que é um espírito que não se identificou ele vai dizer que não adiantava somente a gente ler somente estudar aquelas palestras são 258 palestras que Eva Perracos uma médium austríaca ela canalizou ela casada com um psiquiatra o doutor John não é? Divaldo Narra no seminário perdão e auto perdão ela vai então montar todo esse trabalho chamado de o caminho da autotransformação tem vários livros eu vou mostrar para vocês no segundo módulo não é? talvez até agora dê tempo a gente vai mostrar e ele fala que é importante ter pequenos grupos quatro, cinco no máximo dez, doze pessoas e um facilitador uma vez por mês mas a cada semana o grupo se reúne e eles vão discutir vamos conversar vamos realmente fazer como Paulo nos convida confessai-vos uns aos outros não é? a gente falar mesmo abertamente para explorar esse universo interior tão desconhecido então é muito diferente da teoria seis disciplinas que a gente escutou do nosso orientador espiritual ele vai dizer que é importante a disciplina do sentir do pensar a disciplina do falar a disciplina do agir a importância de nós analisarmos e também meditarmos não é? culto do evangelho online é fundamental para a gente também fazer autoconhecimento o próprio estudo do evangelho em pequenos grupos como existem em várias federativas do nosso Brasil e também em vários grupos espíritas não é? no Ceará no Pará na Paraíba na federação do DF e muitos outros locais que é estudo do evangelho em pequenos grupos com atendimento espiritual apoio à melhora espiritual apoio à reforma íntima tratamento espiritual evangelho, terapia educação dos sentimentos tem vários nomes diferentes a Federação Istro Brasileira está implantando no seu campo experimental o modelo da Federação Paraibana nos ensina a nossa querida Maria Unimazotti lá da FEB a oração que a gente vai estabelecer esse canal com o nosso pai e receber mais inspiração dos amigos espirituais a meditação que é muito importante para a gente também o projeto do Manuel Fluminense de Miranda tem uns slides tem estudos sobre como fazer meditação além das visualizações terapêuticas também que o Divaldo nos apresenta o estudo dessas coleções que nós já comentamos também Fonte Viva série Psicológica Joana de Ângeles a série Renovando Atitudes de Hamed Enneagrama e outras classificações psicológicas Praxeterapia quem leu aqui o livro O Monge e o Executivo do James Hunter não é bacana aquele livro? fantástico não é? vai apresentar que o modelo maior de líder é Jesus de Nazaré e nesta obra interessantíssima muito rica ele vai nos ensinar da Praxeterapia mostrando que realmente o hábito o hábito também se chama é a roupa do monge não é? é o hábito faz o monge então de tanto a gente repetir não é? aqueles atos a gente começa a se tornar melhor então ele diz assim olha faça como se você amasse realmente aquela pessoa trate seu marido como se fosse naqueles primeiros dias de namoro faça uma massagem não é? a gente acrescenta olha tiver de cara feia amor eu posso fazer uma massagem nos pés? a esposa minha esposa adora acaba com qualquer mau humor qualquer problema na hora imediato cafuné massagem massagem nas costas enfim na mão então a gente começa a agir de tanto a gente fazer caridade a gente vai começar a ficar bom a gente não é bom não, mas começa tanto a fazer começa a adquirir começa a gostar daquilo a gente começa a se tornar caridoso então é pela prática mesmo é a praxis terapia não é? e o cuidado porque a gente não esquecer também o alter conhecimento que é o conhecimento do outro reduzir parece que essa lâmpada não está muito boa do projetor também mas não sei o que é isso nunca vi antes e a gente lembrar também do conhecimento do outro nesse encontro da federação do DF que a gente estava estudando sobre autoconhecimento sobre essas técnicas de dar o feedback não é? dar o retorno para a pessoa aconteceu uma coisa curiosa eu era um dos facilitadores eram várias oficinas não é? sobre autoconhecimento eu era um dos facilitadores tinha uma outra pessoa comigo Avelani e enquanto nós estávamos ali discutindo o tempo e muita disciplina a coordenadora ficava passando ali pela janela para observar como é que estava o tempo a gente ia ficar atento ao tempo porque disciplina 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 aquela coisa e quando de repente chegou um rapaz que estava caminhando pela calçada ele não era espírita disse que já tinha até entrado uma vez no centro espírita e não sabe porque sentiu uma vontade irresistível de entrar naquele centro espírita porque ele não sabia o que estava acontecendo lá e estava tendo esse encontro espírita entrou na nossa sala perguntou se podia perguntar ficar claro pavô sente-se aí algumas pessoas estavam ao seu lado percebeu que ele estava visivelmente perturbado não é? certamente com obsessão espiritual etc e nós dissemos olha meu amigo você aguarde no intervalo a gente vai conversar melhor com você porque a gente tem que terminar aqui o programa e tal por causa do horário etc e a gente estava ali empolgado com autoconhecimento não é? e de repente ele e a gente ia ter almoço na hora do almoço a gente vai conversar mais um pouquinho e aí ele pediu licença depois de alguns minutos e saiu para nunca mais voltar e aquilo nós entendemos como uma chamada de atenção da espiritualidade porque a gente estava tão preocupado com o autoconhecimento que estávamos esquecendo do conhecimento do outro do alter conhecimento que é o que Jesus mais nos pediu a gente vai ver isso aqui também então era talvez aquela ovelha desgarrada que quando Jesus encontra traz nos ombros está jubiloso está mais feliz por aquela do que pelas outras 99 que deixaram no monte escapou por entre os nossos dedos porque a gente estava preocupado com a disciplina 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 e Samuel Lucas diz quem foi que disse essa frase disciplina disciplina foi Emmanuel mas para quem que ele disse foi para a gente não foi para Chico Xavier porque Chico já era todo amor todo bondade todo renúncia e se ele não tivesse muita disciplina ele não daria conta de produzir mais de 450 obras psicografadas aquele trabalho social e assistencial imenso as grandes lições entre seus amigos que ele vai nos deixar um trabalho belíssimo além de um trabalho como tão bem desencubiu de sua tarefa na fazenda modelo e entre outros empregos que ele teve aqui na terra com a sua família cuidando dos irmãos menores dos sobrinhos tinha que ter muita disciplina mas vejam que como é que Emmanuel aparece para Chico Xavier Chico as margens do açude em 1931 Chico você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? sim se os bons espíritos não me abandonarem eles não o desampararão mas para isso você precisa estudar trabalhar muito e esforçar-se no bem e o senhor acha que eu estou em condições de cumprir essa tarefa? sim desde que você observe os três pontos básicos de nosso serviço e quais são? primeira disciplina segunda disciplina terceira disciplina é claro mas vejam que a disciplina é apenas um meio um instrumento para o mais importante qual era o mais importante? estudar trabalhar muito e esforçar-se no bem não é para transformar a casa espírita num quartel general pessoal não é verdade? Jesus tratava as pessoas como um general aliás a disciplina mais importante para Chico era no trato com os semelhantes toda vez que ele não era muito gentil com as pessoas Emmanuel já olhava assim ele já disse que era a disciplina mais importante para Emmanuel era o trato com os semelhantes então a gente tem que ter a disciplina claro precisamos da disciplina ela é fundamental para nós se você não acredita no poder da disciplina observe um carro sem freios ensina André Luiz no livro agora me esqueci a fonte ensina-nos André Luiz um carro sem freios na primeira curva vai bater não vai conseguir chegar não vai poder nem desenvolver velocidade porque não pode parar então a gente precisa da disciplina como aquele hábito saudável aquela escravidão que nos liberta que nos faz produzir muito mais porque está lá no evangelho de Jesus em várias passagens no apocalipse no último capítulo em três capítulos do apocalipse está escrito que a cada um será julgado conforme as suas obras a cada um será dado conforme as suas obras Jesus nos ensina e sem disciplina a gente não vai produzir não vai produzir como Chico produziu não é verdade? então vejam o resultado maravilhoso que é a disciplina então não esquecer a caridade o alter conhecimento então lá no salão quando terminou teve uma grande plenária eu falei fui lá em cima e disse olha pessoal a gente recebeu um puxão de orelha dos espíritos a gente estava tão preocupado com o autoconhecimento que esquecemos dos outros então cuidado não vamos esquecer disso nós vamos fazer autoconhecimento para nos melhorar para ajudar melhor essa mensagem que mais sofremos vocês me lembram para a gente ver no livro na parte da tarde aliás amanhã prova para a gente oportunidade erros são aprendizados problemas desafios evolutivos pessoas difíceis são nossas professoras instrumentos para a nossa evolução está lá no evangelho segundo espiritismo os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação então eles vão ser nossos personal trainers nossos professores particulares para a gente desenvolver o que? as faculdades angelicais não é? desenvolver os músculos do amor da paciência do perdão da resignação da renúncia da abnegação da caridade então eles estão para nos ajudar quem foi que trouxe vocês para a casa espírita? não foi um personal trainer espiritual não? foi não é? ou as vezes é um encarnado não é? as vezes é um encarnado eu levei minha esposa era um verdadeiro obsessor dela não é? tanto que Jesus nos convida amai os vossos inimigos orai pelos que vos perseguem vos caluniam faze o bem aqueles que vos odeiam porque se amarde somente os vossos amigos que recompensa teres então eles também estão trabalhando a favor de nós mesmos e da própria divindade outras técnicas de autoconhecimento espiritismo é o grande oceano do qual estamos a beirão de suas praias ensina Camilo por Raul Teixeira e a gente lembra de Tessalonicenses 5,21 quando Paulo nos vai dizer não desprezeis as suas profecias examinar tudo retenha o que for bom então vamos estudar tudo vamos conhecer tudo agora a gente vai reter só o que for bom agora cuidado uma coisa é pesquisar o que é bom outra coisa é incorporar o espiritismo o pessoal não é para levar para o espiritismo não a gente pode estudar várias questões à luz da doutrina espírita mas sem trazer aquilo trazer aquela informação para dizer que aquilo é espiritismo então tomar cuidado por coisas por exemplo que não tem muita comprovação o que é comum eu vejo muita gente fazendo aquelas apresentações dos cristais de água do Massuaremoto não era contra mas ele foi convidado ele foi para Brasília e pediram lá ajuda da Federação Brasileira na época eu estava dando um apoio lá na TV Feb na Feb que é hoje a TV Feb é a TV Sei e a gente foi verificar na verdade ele não é um cientista ele não é propriamente um pesquisador ele é um fotógrafo e jamais ensinou para ninguém ninguém sabe como reproduzir aquilo que ele faz não é reproduzível em laboratório ninguém consegue fazer aquilo que ele diz que faz então como é que a gente vai dizer que aquilo é um conhecimento científico e apresentar em uma palestra espírita porque a gente se ele é desmoralizado ele não tem reconhecimento da comunidade científica se ele é desmoralizado o que é que se desmoraliza indiretamente? a doutrina espírita então muito cuidado para até dizer olha pessoal tem essas pesquisas com o doutor Massuaremoto mas ainda precisa de comprovação científica reconhecimento da comunidade e as vezes a gente nem sabe a gente vê muita gente multiplicando então cuidado até com palestras eu gostei muito do nosso querido é Ronaldo o Ronaldo Nazareno eu gosto muito de livro eu gosto de ir na fonte que coisa fantástica e a gente as vezes está só acostumado a assistir palestras vamos assistir palestras mas é para a gente ter mais algumas opiniões algumas informações e algumas fontes para que a gente pesquise melhor é importante a gente conhecer mais a fundo as informações então cuidado para incorporar o próprio Espírito Herácio vai dizer que é preferível rejeitar dez verdades a citar uma única mentira o pessoal fala nove noventa e nove é dez é dez verdades e a rejeitar uma única mentira e existe a psicologia transpessoal a luz da doutrina espírita como a gente conhece né por Joana de Anjos então uma hipótese olha hipótese tá isso aqui é uma tese é hipótese muitos psicólogos gostam dessa obra chamar doença como caminho são dois alemães doutor Tauer Deflessen e Rudger Dalker gostaram do alemão? eita lá do Ceará ai a doença como caminho tá ele vai dizer que as doenças são o nosso corpo falando não é aquele livro que o corpo fala é pegando várias doenças isso aqui depressão pode ser isso pode ser aquilo outro não é isso aqui pode ser isso pode ser isso mostrando que o nosso psiquismo fala também através das doenças as chamadas doenças psicossomáticas são muito mais amplas eles não são espíritas mas acreditam em reencarnação em causalidade lei de causa e efeito etc e é muito interessante a obra vale a pena conhecer também ajuda a fazer autoconhecimento tá o Pé For que nós comentamos aqui não é tem um livro o caminho da transformação tem vários livros como Criando União o significado espiritual dos relacionamentos e sobre família sobre casamento seria o melhor pra vocês chama Criando União quem quiser anotar o significado espiritual dos relacionamentos Eva Pierracos como está escrito aí no slide Eva Pierracos as palestras dela estão todas disponíveis na internet a maioria já está traduzida para o português e aí ela fala do aprendizado intelectual e emocional não é nos ensina um tipo de meditação a três vozes que é a criança ferida o ego e o superior fala de reencarnação lei de causa e efeito de mundo espiritual de autoconhecimento em profundidade nas entranhas mas não é espiritismo não fala em o senhor Allan Kardec outra técnica o eneagrama que são classificações de novos tipos de personalidades diferentes curiosamente quero ver se vocês vão perceber aqui elas são baseadas nos nossos principais defeitos esses defeitos aqui que estão como vícios vício vocês sabem que é defeito não é só como vício de droga essas coisas não na doutrina espírita a gente fala muito de vícios né então são esses nove tipos que vocês vão poder se encaixar aqui aqui é o tipo principal o defeito o motivador daquele tipo aqui a ideia sagrada é o modo de falar nem todos os livros trazem esse conceito aqui nem o motivador nem a compulsão neurótica tá mas aqui a gente vai ter informações para ajudar a gente a se encaixar eu me encaixei aqui no tipo nove com a ala no um e com a ala no oito tá a gente pode ter as alas com os vizinhos também mas o principal característico mesmo pacifista o meu maior defeito qual é? preguiça adoro dormir adoro descansar é uma maravilha né mas precisamos isso ajuda a gente a enxergar depois que eu li o Enneagrama são várias obras diferentes é estudado inclusive em faculdades de psicologia no Rio de Janeiro entre outras vocês vão ter mais informações de fazer autoconhecimento então que coisa curiosa vamos ver lá aqui os defeitos então a pessoa pode ter o defeito e ele pode estar redimido ou ele pode estar atrapalhadinho tá então não quer dizer que você tenha esse defeito ainda não mas olha que coisa curiosa vamos ver quais são os principais defeitos que geram os tipos o primeiro é a ira né que é o gera o perfeccionismo o orgulho é o prestativo também é manipulador a vaidade é o empreendedor é aquela pessoa bem sucedida bem competida é meu pai ele mesmo reconhece isso e o principal vício do tipo 3 é a mentira a pessoa que mente muito é bom pra ser vendedor quem é vendedor tem que ser tipo 3 tem que ir argumentar não porque esse apartamento é o melhor que existe é aquela pessoa que lhe empolga só de falar das coisas ele vende a ideia é impressionante ele é um excelente vendedor apesar de ser advogado e o 4 o defeito é a inveja ele é individualista é o romântico a avareza é o observador o pensador o medo do tipo 6 é o questionador o lagula é do tipo 7 é o sonhador o impossível a luxúria é o do tipo 8 é o confrontador lida aqui não vai dar pra você se enquadrar não tem que ler a obra pra poder vocês estudarem melhor tá isso aqui não é conhecimento religioso é um conhecimento sufi trazido por Gurdjieff ao ocidente tá e tá bem disseminado inclusive em obras várias obras em português e a preguiça não é a virtude dele o tipo dele é o pacifista o preservacionista é a turma do deixa disso que tá tudo certo que quer se manter tranquilo né então ele busca muito a união também das pessoas tá aí tem esse quadro pra vocês terem uma ideia mas o que é que vocês acharam de o que é que chamou a atenção de vocês nesses nove defeitos aqui o que é que se lembra vocês desses nove defeitos muito bem os sete pecados capitais é uma coisa curiosa e não tem nada a ver com religião não é nem católico isso então são sete pecados mais dois vale a pena vocês conhecer também uma excelente técnica também de autoconhecimento não é filosofia propriamente nada disso não são técnicas como Jung fez classificações psicológicas entre vários outros psiquiatras e psicólogos também tá bom e pra gente ir pro nosso intervalo lá no livro a Gênesis Kardec vai dizer que existe uma principal causa para as nossas imperfeições morais você já sabe que são as tomadas psíquicas essas plugues mentais que permitem a obsessão espiritual são as imperfeições morais um espírito puro não é obsediável a gente só tem problema de obsessão porque nós somos obsedáveis nós temos as tomadas nós temos esses defeitos essas imperfeições morais nos ensina o livro dos médios que permitem essa instalação não é? Manuel Filomeno de Miranda acrescenta o sentimento de culpa na vasta série sobre a obsessão psicografada por Divaldo Franco qual é o principal causa das nossas imperfeições morais o orgulho é filho dele egoísmo é filho dele também vaidade também é filho dele causa não culpa a culpa vai ser filha dele também não vai salvar a alma não olha pessoal Kardec não é para ser lido não é para ser estudado Kardec é para ser estudado obra básica logo no comecinho capítulo 3 item 10 Kardec vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação é o instinto de auto preservação da espécie ele não se aprofunda o livro é de 68 ele desencarna em 1869 mas nós fomos convidados a estudar um pouquinho o nosso orientador espiritual nazareno quais são os instintos de conservação nós temos a fome a sede que daqui a pouco a gente vai dar um jeito nelas tem um lanche maravilhoso esperando a gente nós temos o sono teve gente que não dormiu muito bem ontem eu fui um deles o sono temos a fome o sexo também instinto de conservação de reprodução nós temos o instinto maternal que instinto maravilhoso mas também pode ser perigoso gerando muito sofrimento para os filhos também a super proteção temos também o instinto da agressividade que a gente vai falar um pouquinho dele amanhã não é? mas tem um instinto muito importante mas muitíssimo perigoso mais que todos aqueles um instinto chamado medo o medo ele é útil porque ele evita a gente cometer loucuras mas ele em excesso vai gerar uma série das nossas imperfeições morais o que que é o egoísmo a avareza avareza não é a gente ter medo e passar fome passar privações passar necessidades e começa a acumular bens tesouro e riqueza não é verdade? pensa primeiro em si e segundo a psicologia o segundo maior medo do ser humano depois da morte é o medo da rejeição dos pais nós morremos de medo de sermos rejeitados de não sermos amados pelos nossos pais isso vai influenciar muito na criação das pessoas dessas máscaras e a gente vai fazer tudo para receber os aplausos dos nossos pais e da sociedade das pessoas também porque a gente é muito vaidoso porque a gente tem medo das críticas medo de não ser amado então vai desenvolver ainda mais o egoísmo a avareza vamos desenvolver a ganância porque os nossos pais gostam de gente que ganha dinheiro não é verdade? eles querem que a gente seja bem sucedido financeiramente então a gente vai desenvolver a cobiça a ganância a ambição das medidas nós vamos fraudar roubar corromper sonegar imposto vamos fazer tudo para ganhar dinheiro para poder receber o aplauso e o carinho dos nossos pais e da sociedade o medo vai provocar o ciúme ciúme é amor pessoal como é que está aí na família ciúme é amor? não ciúme é medo a pessoa tem problema de autoestima e acha que não merece ou que aquela pessoa não vai não lhe acha tão bom tão belo tão maravilhoso como ele acredita o que que é a inveja a inveja a gente tem aquela pessoa que brilha muito ela é uma ameaça para a nossa autoestima porque ela nos ofusca então a gente aquela quem brilha muito nos ofusca então aquelas mulheres lindas aquelas top modos aquelas atrizes não é? de cinema elas são belas são jovens são ricas são famosas são talentosas tem cabelos maravilhosos olhos encantadores sorrisos contagiantes corpos esculturais elas são ricas são belas são jovens carismadas famosas não é? tem famílias lindas elas são ameaça para a nossa autoestima e para terminar de arrasar com a gente elas são terrivelmente magras é uma concorrência desleal não é? elas fazem a gente achar que a gente é baixinho que a gente é feio que a gente é gordinho e tal e a gente fica sofrendo muito e aí o que que a gente faz? a gente vai usar maledicência para compensar aquela inveja que está nos correndo então a gente a fulana tem esse defeito a Advaldo tem esse defeito por quê? porque aquilo lá eles são ameaça para a gente então vejam a gente vai usar então todas essas questões o medo vai gerar uma série de outros problemas também a omissão a covardia a crueldade a conivência com o mal o mundo está aí por nossa culpa está lá na questão 600 932 de O Livro dos Espíritos não é? porque estão comente no mundo os maus é que predominam pela fraqueza dos bons os bons são tímidos timidez é defeito é medo das críticas então timidez então nada de timidez na hora das perguntas tá? e aí a gente vai vendo Nazareno como é que a gente faz para combater o medo que vai ser tem mais coisa para falar a fraude dos médios também problema de autoestima série de questões o medo qual o melhor remédio para combater o medo pessoal? é a mãe de muitas virtudes ensina o evangelho a fé a fé a fé a mãe de muitas virtudes e com a fé inabalável aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade a gente vai ter aquela fé robusta para que a gente possa enfrentar todos esses desafios ter a coragem e não estar fazendo tudo isso que o medo nos faz fazer essas imperfeições morais vamos estar a salvo de muitos assédios espirituais que prejudicam as nossas famílias Nazareno eu compreendi perfeitamente o problema é que a minha fé é menor do que um grão de mostarda como é que a gente faz para fortalecer a nossa fé pessoal para a gente ir para o lanche rápido ele nos convida nos ensina dizendo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é com conhecimento conhecimento que liberta e também com autoconhecimento que é o meio prático mais eficaz o homem melhorar se nesta vida de resistir aos maus arrastamentos não é? nós vamos ter esta fé mais robusta para trabalhar para estar lutando contra essas nossas imperfeições morais dominando o nosso medo e nos tornando pessoas melhores a cada dia por isso é tão importante e o próprio codificador nos ensina a importância de um estudo continuado permanente sério da doutrina espírita como nós temos nas casas espíritas o estudo sistematizado o estudo das obras básicas vários tipos de estudos inclusive estudos do evangelho do evangelho segundo espiritismo também o estudo miudinho como vocês tem aqui em Minas Gerais maravilhoso e a gente poder estar fortalecendo a nossa fé estando em sintonia com o nosso pai amoroso e bom a gente vai agora para o nosso intervalo e aí